Amém. E ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é e sempre. Amém. Aleluia. Amém. Aos três fulgores do céu, queremos ser os tempos do Espírito Santo outrora. Amém. Amém. Agora é e sempre. Amém. 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 Tantos são os que me afligem e perseguem, mas eu nunca deixarei vossa aliança. Quando vejo os renegados, sinto nojo, porque foram infiéis a vossa lei. Quanto eu amo, ó Senhor, vossos preceitos, vossa bondade reanime a minha vida. Vossa palavra é fundada na verdade, os vossos justos julgamentos são eternos. Amém. Demos glória a Deus Pai onipotente, e a Seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso, e ao Espírito que habita em nosso peito, pelos séculos dos séculos. Amém. Feliz és tu se temes o Senhor, e trilhas seus caminhos. Feliz és tu, Deus. No trabalho de tuas mãos has de viver, serás feliz, tudo irá bem. A tua esposa é uma videira bem fecunda, no coração da tua casa. Feliz és tu, Deus. Os teus filhos são rebentos de oliveira, ao redor de tua mesa. Serás assim abençoado, todo homem que teme o Senhor. O Senhor te abençoa e dizia, cada dia de tua vida, para que vejas prosperar Jerusalém e os filhos dos teus filhos. Ó Senhor, que venha a paz a Israel, que venha a paz ao vosso povo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Quanto eu fui perseguido desde jovem, que eu diga Israel neste momento. Quanto eu fui perseguido desde jovem Mas nunca me puderam derrotar Araram lavradores o meu dorso Rasgando longos sucos com o arado Mas o Senhor que sempre age com justiça Fez em pedaços as corbeias dos malvados Que voltem para trás envergonhados Todos aqueles que odeiam a cião Sejam eles como a erva dos telhados Que bem antes de arrancada já secou Esta jamais enche a mão do ceifador Nem o regaço dos que juntam os seus feixes Para estes nunca dizem os que passam Sobre vós dessa benção do Senhor Em nome do Senhor vos bendizemos Demos glória a Deus Pai onipotente E a seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém Anunciaram os profetas Que da Virgem Maria Nascerá o Salvador O dominador em Israel não recuará Apacentará com a força do Senhor E com a majestade do nome do Senhor seu Deus Os homens viverão em paz Pois ele agora estenderá o poder Até os confins da terra E ele mesmo será a paz As nações respeitarão o vosso nome E os reis de toda a terra A vossa glória Deus de misericórdia Vendo o homem entregue à morte Quiseste salvá-lo pela vinda do vosso Filho Fazer que ao proclamar humildemente O mistério da encarnação Entremos em comunhão com o Redentor Que vive e reina para sempre Amém Bendigamos ao Senhor Graças a Deus Amém 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 Obrigado.